Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. Comunidade Ribeirinha, Aldeia Indígena e o Encontro das Águas, esses foram alguns dos locais por onde a tocha olímpica passou nessa segunda-feira. Comunidade São João do Tupé, ela fica dentro de uma reserva de desenvolvimento sustentável, onde moram indígenas da etnia dessana. E foi por aqui que o revezamento da tocha no Rio Negro começou. Primeiro, a chama olímpica entrou na floresta. Mais tarde, a tocha, já acesa, seguiu a trilha. Ela foi conduzida até uma cerimônia, organizada pelos índios. Teve ritual na aldeia. O pajé Kisibikumu foi quem a recebeu. Os índios dessana estão entre as 250 tribos massacradas por portugueses no Rio Negro no século XVIII. E hoje são referência em ações sustentáveis que ajudam a manter a floresta em pé. A aldeia tem o sol como símbolo de poder. E o fogo olímpico, para eles, também representa isso. Da aldeia, a tocha seguiu para a área de turismo ecológico, onde um morador da região a conduziu e, ao mesmo tempo, deu comida para o boto. O boto vermelho, que é ameaçado e explorado na região amazônica. Em seguida, o revezamento continuou na região. Um dos locais escolhidos para o revezamento da tocha foi o Encontro das Águas, onde os rios Negros e Solimões se encontram, mas não se misturam, por cerca de seis quilômetros. O passeio foi longo, pelo Encontro das Águas e também na comunidade do Catalão, em Iranduba. Em uma embarcação, convidados aguardavam. Tinha música e muita expectativa. Pai e filho esperavam pelo revezamento. Eles navegam pelos rios da Amazônia desde pequenos. Nós aqui representamos todos os armadores de barcos que fazem aquele trajeto até a fronteira de Brasil, Colômbia e Peru. O prestígio que deram para a gente é importante para a gente representar a navegação. A tocha olímpica chegou aqui com atraso. André e seu Luiz participaram. A última fase do revezamento em Manaus teve passeio pelo Encontro das Águas. E olha, o último local por onde a tocha passou aqui no Amazonas foi Presidente Figueiredo. A chuva que caiu minutos antes da chegada da tocha olímpica preocupava a organização. Mas foi só um susto. Genival Assunção não escondia a ansiedade de ser o primeiro a conduzir a tocha olímpica em Presidente Figueiredo. Olha, muita emoção, né? Esse momento é único. E Presidente Figueiredo, eu como professor da rede pública do município Presidente Figueiredo, levando essa responsabilidade e mostrar para todo mundo como é a nossa bela paisagem e qual é o nosso valor do nosso pessoal daqui na nossa terra. Era exatamente quatro horas da tarde quando a tocha chegou em comboio protegido pelos Guardiões da Chama. Não demorou muito e começou o percurso no meio da trilha. Antes de chegar na cachoeira, pausa para fotos na Gruta Palácio Galo da Serra. Na Cachoeira de Iracema, a tocha ficou por cerca de dez minutos, depois seguiu para o Parque Urubuí. Depois da Cachoeira de Iracema, uma multidão aguardava ansiosa pela chegada da tocha aqui na corredeira do Urubuí. Luquínia não escondia a alegria. O sorriso estampado no rosto mostrava a ansiedade de conduzir a tocha olímpica. Rapaz, a emoção é muito grande, olha. É emocionado mesmo. O coração aqui está a mil por hora. Ele desceu a ladeira no Parque Urubuí em cima de seu fiel amigo Lampião. Depois foi a vez do último a conduzir a tocha no estado. Zedequias, meio tímido, não escondia a ansiedade. Depois que recebeu de Luquínia, deu uma volta na estátua do índio, saudou todos os que assistiam antes de descer a corredeira do Urubuí de Raft. Aqui o desafio foi maior. A responsabilidade aumentou, mas Zedequias deu conta do recado. No palco foi recebido por milhares de pessoas. A corredeira do Urubuí ficou pequena para tanta gente. Tem um valor muito importante, vai ficar eternizado, tanto no meu coração, como no coração do povo brasileiro. O dia 20 de junho ficará marcado na história de presidente Figueiredo. Esse povo que veio prestigiar, no dia de hoje, na segunda-feira, com toda essa chuva que teve aqui, mas o município não deixou de vir e estar presente conosco aqui hoje nesse evento. E ficou para a história. A chama voltou para Manaus no fim da tarde. Na manhã desta terça-feira, ela segue o percurso até o Acre. E o 13º aos servidores do estado começa a ser pago agora em julho. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. O anúncio foi feito durante uma reunião em Brasília com todos os governadores do país e com o presidente interino, Michel Temer. A primeira metade do 13º dos servidores públicos será paga em duas parcelas. 30% em julho e 20% em setembro. Já os outros 50% restantes devem sair em dezembro. Com o pagamento do décimo, será injetado cerca de 165 milhões de reais no estado no primeiro momento. E no total, 300 milhões. O governador está em Brasília para discutir as dívidas do estado com a União e ainda conseguir recursos para obras no Amazonas. A gente muda de assunto e fala de esporte. Andar de bicicleta virou moda aqui na capital. Manaus possui hoje mais de 20 grupos de ciclistas. Pois é, cada um atende a uma necessidade específica. E olha que muita gente tem levado esse esporte bem a sério. A gente sabe que andar na magrela só traz benefícios, como aumento da resistência, fôlego, além de ser um exercício e tanto. Mas esse grupo não só adota a bicicleta como estilo de vida, como também eleva a prática para outro nível. Esses são os body bikes. O Guario Bike é um grupo intermediário que pedala na faixa de 30, na quinta-feira, por volta de 30 quilômetros. No sábado, a gente pedala acima de 35 quilômetros. A cada três dias na semana, eles se juntam para buscar novas experiências. São percursos de 30, 40, até 60 quilômetros. A mulherada curte muito esse esporte. Bom para as pernas, né? Por isso, essa funcionária pública comprou um equipamento específico para não ter problemas musculares. Adoro, vou para todo canto, a gente atravessa a ponte, vamos fazer trilha. Já participei da competição na Avenida das Torres, aí fiquei em quarto lugar. Foi muito bom. Esse não é só mais no rolê de bike, não. Tudo aqui é pensado. Segurança em primeiro lugar. Eles até usam rádios transmissores para se comunicar com o primeiro e o último da fila. DKL. Positivo, pode ir lá. Curou o pneu, quebrou uma corrente, ele automaticamente vai segurar lá o pessoal e todo mundo fica parado. Até eu resolver o problema aqui, quando resolver, aviso ele, pode sair com o grupo, aí segue. O percurso hoje do Guaribike vai ter mais ou menos 38 quilômetros, daqui do parque até a Zona Norte e depois volta. Mas existem outros atletas que querem ir além disso. Olha o seu Aquino, está pensando em viajar para 319 até Porto Velho de bike. Eu pedalo todo dia, indo para o trabalho e retornando. No mínimo, eu pedalo por dia 70, 80 quilômetros. Aí, no mínimo, para fazer essa viagem, no mínimo, no dia, eu tenho que pedalar 100 quilômetros, pode dormir nos lugares seguros. Quantos dias? Eu quero fazer 319 até o Maitá, eu quero fazer em uma semana. Ser atleta ou só passear mesmo? O que vale é fazer alguma atividade física que leve à saúde. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.